O Natal chegou à freguesia de Santo André. Este ano convidamos todos a fazer as compras, nesta época, aqui junto do Comércio Tradicional Barreirense. Este é o momento de ajudar o que é nosso. Faça aqui as suas compras. Visite o Comércio Tradicional Barreirense, em segurança, na sua cidade, mais próximo de si. Barreiro. Aqui é o Natal. Barreiro.